Fala pessoal, beleza? Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Vocês vão gostar, tenho certeza, não vão se arrepender. Hoje eu quero dizer o seguinte, recentemente eu tenho visto muitos caminhões diferentes nas rodovias, perto de casa, onde eu moro, perto mesmo. E o que eu vi de mais recente foi um caminhão cegonha, cheio de carro da marca Volkswagen em cima. E o cavalinho mecânico estava como? Equipadaço, estava lindo, maravilhoso. Mas uma das coisas mais imbecis, uma das coisas mais imbecil que eu vi no caminhão foi que o motorista, ele pagou para tirarem as molas dianteiras para o caminhão ficar mais rebaixado. Entendeu agora? O caminhão ficando mais rebaixado, as molas ficam mais flexíveis. Obviamente, você sabe, todo mundo sabe que o engenheiro estudou anos para aquilo ali suportar peso. É vai um imbecil lá que acha que caminhão é carro e faz o que? Ranca a mola do caminhão, tornando que o caminhão fique mais... Fique sem estabilidade, na verdade, porque o caminhão não pode ultrapassar um certo limite de velocidade, senão ele começa a sacolejar todo. Isso foi o que o imbecil fez perto da minha casa e quase perdeu a vida, porque o caminhão capotou destruindo um monte de carro. Ele destruiu um monte de carro mesmo. Um monte de carro. E aí, o prejuízo é de quem? É da transportadora, né? Claro que é o prejuízo da transportadora. E, obviamente, ele perdeu a vaga lá de estar trabalhando também, justamente porque ele foi um imbecil, um burro, que arrancou a mola de uma coisa que nem era dele. É isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal e depois temos mais vídeos, mais e mais e mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.